Eu não entendo, não? Ainda falta muito. Mas hoje eu que estou aqui na Portuna para levar um papo com vocês. E na falta do que fazer, fiquei pensando em que? Em televisão. Na verdade o artista de televisão só pensa e só fala em televisão. Eu queria dizer a vocês que na televisão, se vocês prestarem bem atenção, é tudo igual. Não tem nada diferente. Todo dia é a mesma coisa, tudo igual. Que é um exemplo? Por exemplo, anúncio de cigarro. Anúncio de cigarro, o que é que tem? Mulher bonita, carro bonito, iate, vantagens de tudo. Isso é errado, é tudo igual. O anúncio de cigarro na televisão, para mim devia ser assim. Esse é um cigarro bom. O seu filtro evita 99% de nicotina. Com este cigarro, todos levam vantagem em tudo. O farmacêutico venderá mais colírio para irritação dos olhos. E venderão muito mais cinzeiros. Faça com o melhor. Leve o hormônio para casa e você se sentirá como se estivesse na chaminé da sua fábrica. Eu tenho o cara de Antônio Fagundes. Muito menos de Milton Gonçalves. Estou com o cara de Agnaldo Timóteo. Mas aí que vocês se enganem. Novela devia de ter só o último capítulo. A gente já sabe mesmo o que vai acontecer. Passa só o último capítulo. Todo dia só o último capítulo. A novela ia ficar assim, ó. Eu te amo. Eu também. Eu te amo. Eu também. Eu te amo. Eu não vejo um bocadinho assim. Olha, todas elas têm um final quase característico. Ó, ou é um crime, ou é um enterro, ou é um divórcio. Podem ver. Mas isso tem que mudar, minha gente. Tem que mudar. Foi com os filmes na televisão. Olha, a meia-noite passa cada filme bárbaro na televisão. Mas quem é que aguenta assistir? Quando é de manhã é aquela pauleira para a gente trabalhar. Não dá. Eu acho que os filmes na televisão, principalmente os de longa-metragem, deveriam ser no máximo de dez minutos de duração. Por exemplo, seria assim mais ou menos. Noticiário e televisão, é tudo igual. Homens bonitos, elegantes, rossos de viludes. Dando as notícias mais tristes do mundo, sem a mínima emoção. Noticiário e televisão, tinha que ser assim, ó. Hoje, na Rodésia, um caminhão carregado de trabalhadores. Eu não aguento falar nisso, é triste demais. Continua a campanha para combater a inflação. Subiu a gasolina 40%. Subiu a batata. Subiu o gás. Aumentou o táxi. Aumentou o preço das passagens aéreas. E onde é que está a economia? Onde? É preciso ter um pouco mais de consciência, porque o povo não aguenta mais tantos aumentos. O que é que vocês estão pensando que nosso dinheiro é, hein? É elástico. Que nasce o dinheiro na grama. E no programa de humorismo? Vocês já pensaram se nós, humoristas, pudéssemos daqui ver a reação de vocês aí? Seria muito melhor pra nós, não é? A gente fazia uma gracinha, uma piada e vocês morrendo de vida. Hein? A gente é aqui trabalhando e vendo a reação de vocês aí, hein, cara? Ajuda! Puxa! Não! Vira! Vira, vira! Ai, meu! Vira, vira! Vira, vira! Vira, vira! Ninguém fica parado!